E assim, eu sempre tive uma linha muito forte para a comunicação, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de línguas. Eu venho de uma família de jornalistas, e eu me lembro que no dia que eu passei o terceiro ano inteiro, sentindo que eu ia fazer história. Eu vou fazer história, que eu vou fazer história, que eu vou fazer história. E no dia, no dia, que seria o dia mais feliz da minha vida, eu fui lá e marquei biologia na hora de preencher o formulário do vestibular. E tudo isso porque eu tinha um professor de biologia que eu absolutamente amava, eu adorava ir a aula de biologia, e eu me dei conta que eu adorava sentar para estudar biologia. Então foi isso, eu estava nos Estados Unidos, eu fiz dois anos de um pós-doc no NIH, e depois desses dois anos eu já estava assim, não aguentava mais olhar para PCR, não aguentava mais bater papo com bactéria, aqueles tubinhos, o cara chega, não aguento mais isso. E aí eu comecei a procurar por alternativas. O que eu posso fazer, que eu possa juntar a formação científica, afinal de contas, foi um investimento grande na minha vida e não é algo que eu tenha desgostado. Eu fui uma pesquisadora muito feliz, enquanto durante o tempo que eu fui pesquisadora e cientista de um laboratório, muito feliz, eu curtia muito, só que chegou um momento que eu queria fazer outra coisa.